A Bluma Leve Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Com seu cavalo, peito no cabelo, ao vento E o sol guardando nossas roupas no varal A Bluma Leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal Com seu cavalo, peito no cabelo, ao vento E o sol guardando nossas roupas no varal Tu vens, tu vens Eu já escuto seus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto seus sinais Lá, 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 A voz do anjo sussurra no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto seus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te alucino no senhor das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto seus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto seus sinais Lá, 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 Obrigada.